A primeira pergunta é sobre a infância, então quase que não vale pra você. Porque é muito fácil pra você lembrar. Qual a sua primeira lembrança da vida? Você lembra? Você tem essa... Eu tenho uma lembrança de quando eu tinha três anos, morava numa casa que era em cima de um consultório de dentista e em cima de uma igreja ao mesmo tempo. Eu morava num andar de cima e nos outros andares funcionavam estabelecimentos. Ah, tá. E aí eu lembro de uma coisa que era eu e minha mãe. Tinha uma escada enorme que pegava todos os estabelecimentos. A gente sentava nessa escada tomando picolé, eu e ela, e olhando pra padaria. Eu acho que é a minha primeira lembrança da vida. Boa. Glória, sabe? Ah, eu tenho. Eu lembro que no quintal da casa da minha avó tinha uma árvore grande, um pé de genipapo. E a primeira lembrança que eu tenho, eu acho que foi com exatamente três anos, quatro, eu resolvi subir no pé de genipapo, porque o meu sonho eu morava em casa e o meu sonho era morar em apartamento, pequenininha, eu achava o máximo, aquela coisa alta. Aí eu achei que o último galho da árvore podia ser um apartamento. Eu acho que foi a primeira palmada que eu levei na minha vida. Foi ali. Porque quando a minha mãe me viu no alto da árvore com quatro anos, imagina. Isso eu nunca esqueço. Eu acho que a primeira lembrança que eu tenho é essa. É, levei uma palmada legal. É, porque é isso, a gente não consegue lembrar de coisas. A gente tem uma memória depois de uma certa idade, em torno dos quatro, cinco anos, né? E geralmente quando acontece alguma coisa significativa, que é a memória vai pra algum lugar. Eu entrei em casa, na cozinha, cantando Rio de Janeiro, gosto de você, gosto de... Que isso? Eu achei que eu tinha feito uma coisa errada, mas foi um dia que você aprendeu, você... Ele canta, chama o vizinho, canta pro vizinho. E virou uma coisa assim, tipo, ficou marcado pra mim, que eu falei, gente, desculpa, eu acho legal. A música é boa, não, não é. Comecei a cantar com cinco anos, Rio de Janeiro, gosto de você. E depois de morar no Rio de Janeiro, já tem mais de 40 anos. Ah, bonitinho. Eu tô aqui, bonitinho a lembrança. Paulo, você foi um adolescente muito maluco? Qual foi a maior doideira que você fez adolescente? Eu não fui muito, não. Minha mãe era desse, dessa geração, que era porrada mesmo, entendeu? Palcomia na casa de noca. Palcomia na casa de noca. É com o que tiver na frente. Então, a gente... Aí depois eu fui pro colégio militar. Os veteranos, geralmente, davam trotes muito fortes, né, gente? Qual trote que você passou assim, ônibus? Eles eram terríveis, porque eram muito fortes. Era tudo uau, na época mesmo. E aí o veterano chegou pra mim no domingo e falou assim, o Freitas, eu com o Freitas Júnior, eu quero um frango, desses frangos de televisão de cachorro, entendeu? Com farofa, traz pra mim. Bom, não tem dinheiro, se vira, tu vai morrer. Falei, não, peraí. Falei, agora, o que eu vou fazer? Eu falei, o Santos era o nome dele. Ah, meu Deus, o que eu tô falando isso agora? Ele vai lembrar se ele tiver vida. O Santos, ele tá na platéia infiltrado. Cadê meu frango? Cadê o frango? Cadê meu frango? Cadê meu frango? E eu peguei a pipoca, eu e o pipoca, que era o outro bró, desceu uma ladeira, e aí tinha que comprar um frango, eu ia, sei lá, peguei um cascalho ali, emprestei de um, emprestei de outro, ia tentar comprar um frango ali no domingo, pelo almoçar, não tinha comida do madejão. Quando eu virei, a esquina tinha um despacho. Não! Eu nunca tentei conversa, peguei o despacho, pedi licença, dá licença. Ô, Ju, opa! Vai pra cá, vai pra cá, no lugar. Botei as coisas todas ali, juntei a farofinha, levei lá no pôr de gasolina, ele pegou, embrulhou, toma aqui, teu frango. Isso é feio. Isso, hein? Mas foi uma loucura, porque eu podia ter morrido. Glória. Eu era meio rebelde na adolescência, e aí pintou aqui no Rio, os beatniks ficaram acampados, assim, no terreno de uma igreja que tinha. Aí eu fui na missa, quando eu saí da missa, eu vi aquele povo ali acampado, achei maravilhoso, e não deu outra, né? Deixei a minha família em casa, saí, me mandei, voltei lá pra igreja, e comecei a ficar amiga dos beatniks. Acampou junto? Três dias depois, eu resolvi acampar lá. Fui tirada de novo pela minha mãe. Assim, volta pra casa. Tudo maluco, do nada. Tudo, era outra coisa. Eu não sabia, né? Eu achei que eram deuses que tinham sido enviados à Terra, todo mundo de cabelo grande. Eles influenciaram os Beatles, eles perdem, foi uma regulação. Eram maravilhosos. E aí durou uma semana, essa minha aventura. Até tomar a segunda porrada. Eu sofri. Maísa, a loucura que você fez na adolescência, a minha pergunta na verdade é assim, o que você fez semana passada? A gente não vê você fazendo muita doideira. O que você foi fazer semana passada? Até registrado. Lógico. Semana passada eu tava em Londres, nada de louco. Ih, tá bom. Nada de louco. Tirou onda. Que louco. Que louco. Nada de louco. Tá todo direito. Eu nunca fiz loucura, não. Eu acho que tipo, o que eu fiz mês passado foi que tava tendo um showzaço, que tava tocando funk, e eu fui no palco e dancer funk. Ai, que lindo. Essa é a maior loucura da Maísa. Que loucura. Ela foi o quê? Ai, é, bateu o chão. É. E qual foi seu crancho famoso, assim, quando você era pequenininha? Primeiro, ai, gente, é muito constrangedor. Já virou meme quando eu falei. Eram dois. Raul Gil. Um era o Yudi. O Yudi. E o outro era o Diego da Era do Gelo. Um bicho animal? Quando eu era pequeno, eu gostava de desenho animado. Então era o Diego... Até demais, eu tô achando. Era o Diego da Era do Gelo, o Danny Fenton, o Timmy Turner, todo mundo... O Mac da Mansão Foster para Amigos Imaginários. Todo mundo que ouviu em desenho animado, eu achava que era meu namorado. Oh, mentira. Mentira. E o seu crush, qual é? Ai, meu Deus. Não é quem você já pegou. É quem você já... Ela pega a lista aqui, vem Michael Jackson, já. Peguei. Aston Kutcher, peguei na festa da hora. Não, eu tive o meu primeiro crush famoso, que eu era apaixonada, ele nunca olhou pra mim, foi Djavan. Djavan? Nossa, eu era uma Djavanete. Djavanete? Eu ia pra todos os shows dele, Niterói, Baixada Fluminense, onde se tem show do Djavan, eu ia atrás. Crush, crush, crush. Ele nunca se dignou olhar pra minha cara. Depois de anos, nós ficamos amigos. Claro que eu nunca contei, tô contando isso pela primeira vez, mas eu era literalmente apaixonada. Eu só andava com música do Djavan, disco do Djavan, minhas amigas não aguentavam ouvir falar. Aí chegava sexta-feira, tem show do Djavan na casa do caramba. Eu ia. Você ia? Apaixonada, apaixonada. Eu ia de um show pra outro. E sempre na fila do gargarejo, eu tinha que ficar lá dançando pra ver se ele me olhava, ele jamais me olhou. Jamais me olhou. Foi meu primeiro crush. É, tá bom dia. Nelson. A gente acha que é o primeiro e único. Primeiro e único? Sônia Braga. Sônia Braga. Sônia Braga. Gabriel. E o outro não foi nem por causa de Gabriele, nem por causa dos filmes lá do cinema, que nós tínhamos numa época. Eu gostei, eu apaixonei por ela no Vila Sésamo. Ela fez Vila Sésamo? Ela fez Vila Sésamo. Ela criou, ela criou. Não, mentira. Exatamente. Armando Bogos, ela de macacão, toda trouxa. Você gostou do... Do tchutchucão. Ela era uma loucura, né? Porque ela é um... E até hoje, enquanto com ela ainda fica... Oi, hein? Esse crush brasileiro, assim, era uma coisa que é possível. Você pode encontrar com a pessoa na vida, né? Encontra só, mas só encontra. Como é que você imagina? Só encontra. Infelizmente, só encontra. E qual evento histórico vocês gostariam de ter presenciado? Qualquer um? Eu acho que... Muro de Berlim. Muro de Berlim. A queda do Muro de Berlim, pra mim, foi... Eu estive agora, há pouco tempo, agora e meio. Ele não conhecia a cidade, porque ele passado a ferro, Black & Dec. Porque foi uma manifestação que não teve um tipo de agressão. As pessoas que não teve um disparo, não teve uma gota de sangue, nada. Eles começaram... E tanta gente que acabou participando disso, dizendo, o que está acontecendo? Não sei o que está acontecendo. Caiu o muro. Imagina você passar anos, vinte e tantos anos, sem poder ver. Você mora no jardim doceano, só que, do outro lado do mundo, pode ver famílias separadas por um sistema... Aquilo foi... A queda do Muro. Eu queria estar lá pra dar uma martelada naquele mundo. Eu queria estar na construção do Muro, pra falar, não faz isso, porque há vinte anos vai cair esse troço. É um trabalho à tomba. Glória? Eu queria ter estado na África do Sul, quando acabou o Apartheid. Ah, também era bonito. É isso, eu queria ter estado lá, não estava, mas... Você conheceu a Madiba? E a graça que eu conheci, a graça máfia, a mulher dele, mas eu gostaria de ter estado lá, quando tudo aconteceu. Evento histórico? A construção do SBT. O nascimento de Silvio Santos. Não? Um, quando permitiram o voto feminino. Legal. E o outro, quando meus pais se casaram. Você queria estar lá. Que linda. Você sabe que eu estava no dia do casamento dos meus pais. Eu já era nascido. Ah, que fofo. Eu não lembro exatamente, vendo foto, eu não sei se eu lembro ou se eu lembro de foto. Mas minha mãe me conta uma história bonitinha, porque daí meus pais casaram, eu já era nascido. Você tinha quantos anos? Três, quatro, cinco. E aí eu sei que quando minha madrinha foi casar, ela não tinha filho. E ela casou, e aí minha mãe falou, ah, tia Marina vai casar. Eu falei, ah, vai casar como? Não tem nem filho? Na minha cabeça tinha que ter filho para casar, lógico. Ah, é, claro. Legal. E que profissão você não levaria a jeito? Médico, socorrista. Também. Qualquer coisa tem que lidar com pessoas de sangue. Sei. Eu acho que eu também não seria médica, não. De jeito nenhum. Nenhuma hipótica. É porque médico está sempre nessa voga de coisas terríveis, né? É, eu não seria. Porque é difícil isso mesmo. Também não seria comandante, também não seria piloto de avião. Pronto, agora você falou uma coisa legal. Tem três profissões. O programa todo fala uma coisa legal, falou uma graça. Agora você falou. Olha, agora você... Agora você... Não, porque foi muito engraçado, porque era uma coisa que eu estava pensando agora. Quando começamos a falar sobre isso. Tem três profissões, pelo menos, que são, assim, de uma... De um... De um... De um... Coragem. Como é que... De apuro. De muita precisão, de muita baixeira, onde tem que ser muita responsabilidade. Primeiro, essa coisa de ser piloto de avião. Você pegar e levantar uma... Uma lapa de ferro daquela com quilômetros de cabo e coisa eletrônica. Cheio de gente dentro. Não só levantar e botar no chão de volta. Beleza? A senhora... Satisfação. Outra. Goleiro. Quem que vai ser... Não, eu quero ser goleiro! Eu quero ser goleiro. Ninguém. É raro. Porque ele é o último homem. Ele é só visto quando ele consegue agarrar uma desgraça de um pênalti, que é loteria. Ele se machuca o tempo todo. O goleiro é uma profissão para acabar mais. E outra que é, por exemplo, um neurocirurgião que abre a tampa da cabeça. E diz assim, pega aquela massa cinzenta. Eu digo, vou cortar aqui, vou cortar aqui, porque se eu cortar um centímetro para cá... É complicado, velho. Complicado, tem que ser... São profissões, então essa de médica... Eu acho neurocirurgião médico e piloto, zero chance. Então, você não queria ser médica, mas quem você gostaria de ser por um dia, hoje? Eu queria por um dia ser o Obama. legal. Oh, boa. Um dia só. O Obama é muito chique. Baneiro, hein? É lindo, chique, poderoso. Nossa, é um dia só de Obama. A minha vida estava zerada. Maísa. Eu estava lá recentemente, né? Então, eu queria ser a Rainha Elizabeth por um dia para saber como é ser uma rainha. E, tipo, uma rainha que é rainha há muito tempo e continua sendo rainha. E eu fiquei sabendo que tem um hospital dentro da casa dela, do palácio. Tipo... Deve ter o que ela quiser dentro da casa dela. O que ela quiser. Já pensou? Será que ela já percorreu todo o palácio? Com certeza, sim. Ela é atrivida. Ela é atrivida. Ela é sacudida, meu amor. Mas será que não tem nenhum cantinho, assim, uma dobrinha que ela nunca encostou? Acho difícil. Acho difícil. Caramba, aquilo é gigante. Eu queria ser a Rainha Elizabeth. Legal. Porque... Excuse me. É um rolê por Buckingham. Exatamente. Quer escolher outra pessoa? Se vamos colocar nesses termos, eu acho que o Chico Anísio por um dia seria... Só para beber um pouco daquela cabeça que falava de tudo, qualquer papo, por mais banal que fosse, se tornava uma aula de vida. É um grande mestre. Era para ser alguém hoje, mas eu vou te perdoar que o Chico Anísio pode ser. Ah, tipo, agora alguém vivo? Te falaram, né? Porque ele não está aqui. Não, eu sei. Não, mas eu achei que tinha... Pode estar valendo? Lógico que pode. Chico Anísio, o que ele quiser. Eu achei que tinha que estar vivo. Jorge Cluny... Jorge Cluny é legal. Mas como é que você quer que o mundo acabe? Ah, Deus. Bom, o mundo vai acabar, né, cara? Isso aqui não está indo no caminho bom, não, né? Isso aqui não está dando certo, não. Mas sei lá, pô, a gente não quer nada de ruim. A gente queria que fosse uma coisa rápida, susto, bala, vício, como diz o poeta, né? Mas uma, sei lá, a gente fica pensando assim, ah, vai acabar com fogo, não é? Fogo. Fogo? Vai acabar com fogo, põe uma lava gigante, vai acabar com terremoto, maremoto, um tsunami, tudo é muito sofrido, não. Tudo é muito sofrido. Eu estou vendo as possibilidades de fim de mundo, é isso que eu estou falando. Ah, você está jogando na mesa. Estou jogando aqui na mesa. Deixa eu ver o que é que eu... Eu acho que se você pensar... Doença, tudo muito difícil. Se você pensar, pois é doente, todo mundo sofre, há um sofrimento. Qualquer coisa? Você fala, é morte. Negócio, já deu para mim? E a morte do globo. A morte é um envelhecimento... Como que a gente gostaria que o mundo acabasse? Que o mundo acabasse. Então, é um negócio global, é um negócio planetário, está certo? Claro. Se você pensar, se você pensar, talvez, dentre essas opções tão complicadas, talvez, são os botões apertarem ao mesmo tempo, porque aí vai... Isso vira... Boma no clara. Não é? Ah, eu não sei. Eu queria que tivesse uma aurora boreal enorme, linda... Uma rave. e que abraçasse a terra inteira. Enfim. Entendeu? Chegava uma aurora boreal... Nem me falha. Tóxica. Cobria tudo. Tóxica. Não, porque alguma coisa tinha para acabar, mano. Uma coisa linda, colorida, dançante, cobrisse a humanidade toda e pronto, fim de papo. Mãe, olha lá. Deu para vocês. É, porque a gente, desgraça, a gente já conhece. É verdade. Tudo é ruim, tem bomba, tem tudo, tiro. Caramba, uma aurora boreal. Uma aurorazinha leve. Chega e cobre todo mundo e fim de papo. Tudo bem que ela seja tóxica, vale a aurora leve. Para morrer, você já torna, mas pelo menos seja a aurora, né? Maísa. Eu acho que... Bem rápido, assim. Dinossauros ressuscitando. Foi, isso é rápido. E comendo todo mundo. Matando todo mundo de mal e só. O dinossauro comendo as pessoas. E aí depois... Fogo. Muito fogo. Tira o suco dela. Tira o suco de laranja aqui. Eu peço até perdão ao ministério. Não, gente, mentira. Anjos, coisas celestiais, muda. Mudou a revista. Devando o suco para ela. E aí, dinossauro? E aí, dinossauro. Coisas muito grandiosas, místicas e aparecendo e a gente morrendo. Pokémon. Pokémon. As coisas louras. Pokémon. Coisa mística. Niga. Olha, Pokémon. Tinha um joguinho lá do pessoal cantar o Pokémon. Aí a gente morre com o Pokémon. Tem um Pokémonzão com o celular na mão caçando a gente, né? Eita, você. É assim. É assim. Eu queria que o moleque nos Pokémonzão. Vamos tirar o suco mesmo. Vamos tirar. E o que, para terminar, o que vocês querem que esteja escrito na sua lápide? Lápide. Começa. Quem é que começa? Vai, Maísa. Não, Maísa. Que vai demorar mais tempo para morrer. Vai demorar mais tempo. Depende dos Pokémon que estão chegando aí. Eu fui, mas eu estou de olho em vocês. Opa! Se comportem. Ponto. PS. Tirou a peruca do Silvio Santos. Maravilhoso. Nelson? Ah, bicho, essa pergunta é muito complicada, né? Porque, sei lá, o que você vai falar? Daqui a pouco a gente volta, né, mano? Plim, plim. Plim, plim. É. E essa coisa, né? Se eu fiz alguém rir, valeu para mim. Está bonito. Está bonito. Está bonito. Glória, Maria. Bom, eu não gosto do papo de morte, né? Mas já que é, né? Vamos lá. Eu botaria assim. Primeiro que não vai ter aquela. Do ano tal ao ano tal. que vem na lápide. Isso aí, fora. Não queremos nada. Nasceu tanto e morreu tanto. Nem pensar. Só o dia. Aí eu só ia botar assim. Never. A mulher que morreu sem idade. A mulher que morreu sem idade. Já sei, já sei. Porque ninguém jamais. Ninguém jamais. Só o RH da Globo. Não sabe porque pegou fogo anos atrás. Não tem mais nada. Não tem mais. Pronto, agora. Não, o Google não sabe de nada. O Google não sabe de nada. Ela comprou o Google. Você acha? Querido, o Google diz que eu sou do interior de uma cidade da Bahia. Eu sou carioca de Vila Isabel. Olha isso. Vamos combinar. Sabe nada, inocente. Agora, você sabe que pegou fogo na conta? Pegou fogo na Globo? Sim, pegou fogo lá no Jardim Botânico. Pegou fogo em tudo. Não tem mais nada. Eu nunca trouxe nada de volta. Então, pronto. Zero à esquerda. Ninguém sabe. É isso. Incógnita. Zero à esquerda. Quero agradecer muito a presença de vocês. Obrigado. Obrigado, de verdade. Muito bom ouvir vocês falando. Sou maluco, né? Obrigado, de verdade.